Sucesso do Tony Guerra A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota a gente no vaqueiro quando quer fazer amor Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Jeito de menina, mulher Que já sabe tudo o que quer Quem ganhou o meu coração Foi aquele olhar do sertão Jeito de menina, mulher Que já sabe tudo o que quer Já me achei um novo, tentando te esquecer Tive outras paixões, mas só amo você A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota a gente no vaqueiro quando quer fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior A mulher diferente é a mulher do interior Que bota a gente no vaqueiro quando quer fazer amor Adriano Batidão Adriano Batidão Com o rei da noite Em abertos A mulher diferente é a mulher do interior Múmero party Mula janeiro Mula janeiro A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quente no vaqueiro quando quer fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior Que bota quente no vaqueiro quando quer fazer amor A mulher diferente é a mulher do interior